Às vezes ocorrem coisas que até Tomé duvida, e que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vão desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que se não fossem filmados ninguém acreditaria. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixe seu like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para a galera toda. Posso contar com você? É claro! Então é isso, bora para o vídeo. Sabe aquela frase, quando o gato sai, o rato faz a festa? Pois é, aqui temos um ótimo exemplo disso. Os funcionários estavam numa boa batendo papo, quando avisaram que o chefe estava chegando. Aí meu filho foi um pega pra capa. Tomara que o dono do galpão não tenha visto as imagens da câmera de segurança. Se não, iria observar que estava pagando 5 pessoas para enrolarem durante o expediente. Mas me diz aí, será que ainda tem vaga para um trampo tão bom quanto esse? Esse cliente foi mexer no celular enquanto esperava pelo pedido, quando ocorreu um verdadeiro desastre. O smartphone caiu direto na panela de água fervente. E agora? Como que alguém enfia a mão para pegar? Por sorte, o cozinheiro foi esperto e o resgatou com uma concha. Mas eu sinto informar que a maioria dos celulares não tem proteção contra a água fervente. E ele já era, meu irmão. O coitado do rapaz só queria checar as mensagens do zap e acabou escaldando o seu telefone. Dá uma olhada nesse criminoso que entrou para assaltar a loja. Caracas, esse moleque já está na vida do crime desde cedo, né? Ele entra sem que o balconista veja de tão pequeno que é. Pega o chocolate e sai vazado do estabelecimento. Quando o comerciante percebe que aconteceu alguma coisa, o pequenino já deu fuga e nem dá para dizer que ele não sabia o que estava fazendo. Porque entra na encolha e sai no pinote. Mas a questão que não quer calar é, será que é um adulto muito pequeno ou realmente se tratava de uma criança à vida louca? Eu sou um moleque doido. Veja essa cena curiosa que ocorreu na Argentina durante os jogos da Copa do Mundo. Pois é, às vezes o talarico está mais próximo do que imaginamos. O pior é que o corno nem desconfia e ainda abraça o amigo da onça. Essa é a verdadeira Dona Flor e seus dois maridos. Esse é um dos três balas mais velozes do Japão, conhecido como Shinkazen. Sendo um dos transportes mais rápidos do mundo, pois ele possui uma tecnologia onde as rodas são recolhidas e viaja apenas usando impulso e levitação magnética. Uma tecnologia apelidada de Maglev. Com isso, a velocidade média do trem bala é de 300 km por hora. Porém, já tiveram registros maiores do que isso, fazendo com que chegasse aos 580 km por hora. O Japão foi o primeiro país a investir em transportes públicos de alta velocidade. Mas a tecnologia está sendo usada em outros países como China e Coreia do Sul. Será que um dia desses, esse tipo de coisa chega aqui no Brasil? O que o coração não vê, o paladar não sente. Quem? Essa funcionária de um restaurante chinês foi filmada pegando a sopa de um cliente. Até aí tudo bem. O problema é que era direto da lata de lixo. E o pior é que a lixeira está imunda, mano. Aberta no meio da rua. Não gosto de ver isso não, cara. Eu fico com isso, mano. Se a vigilância sanitária vêsse isso, cairia pra trás. Tomara que pelo menos o tempero esteja bom. Os fones de ouvido estão diferentes do que eu estou acostumado. Ou esse mano tá maluco? Que viagem é essa, véi? Na falta do acessório, esse cara que deve estudar ou trabalhar em alguma área da saúde colocou um estetoscópio para usar como fone de ouvido. Acredite se quiser. O cara é um gênio. Geralmente, os profissionais utilizam para escutar o batimento do coração, né? Entre outras coisas. Então, ele deve ter colocado o som baixinho pelo alto-falante e com a sensibilidade do aparelho, conseguiu curtir o som numa boa. Agora, eu tô com uma dúvida. Esse cara é um maluco ou é um gênio? A Disney tem bastante dinheiro para invertir nos efeitos especiais dos seus filmes. Mas quando a Frozen se torna uma apresentação escolar de baixo orçamento, o jeito é ter um amigo muito dedicado para ajudar no espetáculo. Bom, esse rapaz merece uma salva de palmas, não é mesmo? Com esse diretor de efeitos práticos, há computação gráfica que se cuide. Em Chongqing, na China, uma ponte foi desativada depois que construíram uma mais moderna e para reaproveitar a construção antiga, simplesmente resolveram fazer um bairro inteiro em cima dela. Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Bonito demais! Ela corta um rio chamado Lisiang e possui um monte de casinhas coloridas que juntam a cultura chinesa com a cultura ocidental. Tem até um mini Cristo Redentor no meio. Algumas pessoas de fato moram aí em cima e outras casas são apenas comércios. Tudo feito para atrair turistas para essa região. Mas diz aí, você construiria sua residência em um lugar como esse? Bom, vamos combinar que é bem melhor morar em cima da ponte do que embaixo dela. A vida no trânsito para os motoqueiros é sempre mais difícil e em algumas situações não tem muito o que fazer, a não ser que você seja um super-herói como esse cara. O motorista descobriu na melhora possível que ele tem super-força porque foi só encostar a mão que o caminhão parou. O maluco é bravo! Depois dessa, pode deixar sua motoca de lado e continuar o trajeto voando, meu mano. Presta atenção na sagacidade desse dog. O pilantra viu que caiu uma nota do seu dono e foi correndo se apossar dela. Tudo na maciota. Poderíamos até pensar que ele pegou a cédula apenas para brincar. Mas repare que após o homem sair, ele guarda a grana na gaveta. Como assim? Acho que sabia muito bem o que estava fazendo. Ah, miserável. É, agora ficou difícil de defender o dog Lalao. No final, ele ainda vai para sua casinha para ter um álibi perfeito. Aposto que no dia seguinte, ele apareceu com o saco de ração mais cara do pet shop. Todo mundo sabe que sempre devemos atravessar na faixa de pedestres e a obrigação dos motoristas é parar. Porém, no caso dessa senhora, haja paciência. Uma eternidade depois... Por algum motivo, o jeito que a senhorinha arranjou para atravessar a faixa é um pouco diferente do normal e leva muito mais tempo. Repare que, por algum motivo, ela evita pisar na faixa branca. Por sorte, o motora desse carro estava achando graça da situação inusitada e não ficou com raiva. Seria um toque? Ou a mulher já está caducando? Bom, o importante é que ela conseguiu chegar em segurança do outro lado. Ao pedir um carro por aplicativo, não sabemos que tipo de profissional vai aceitar a corrida e eu tenho certeza que muita gente vai torcer para que seja um desse tipo. O motora tem tudo o que precisa para o passageiro fazer uma boa viagem. só que tudo o que está bom pode melhorar. Mano, olha a alegria do passageiro quando recebe a latinha. Acho que nunca vi alguém tão feliz em toda a minha vida. Tá geladinha? Tá, tá geladinha. Beleza então, senhor. Pode beber à vontade, quantas quiser aí, tá bom? E com um serviço de qualidade como esse, a nota só poderia ser de 5 estrelas. 5 estrelas? Um dos animais mais temidos aqui da Amazônia é a piranha, justamente por viverem cardumes e serem carnívoras. E você já se perguntou qual o método mais fácil de pegar esses nemos do mal? Olha que bacana! Pois é, peixes comuns se pegam com minhoca, mas esse garoto está com um pedaço de carne de boi. Ele coloca na água, elas mordem e ele joga no barco. O cara é um gênio. Quem diria que seria mais fácil pegar uma piranha desse jeito do que um ambari com uma vara de pescar? O problema é que se esse moleque escorrega daí cai no barco, ele tá ferrado. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas também pode ser o principal ajudante nas tarefas domésticas. Que demais! No começo até parece que a mulher vai fazer algo ruim, mas o pet fica quietinho deixando sua cabeça ser usada como suporte. Se fosse um vira-lata caramelo, pegava esse saco e rasgava todo? Mas essa moça parece ter treinado muito bem o seu labrador. Agora, parando pra pensar, essa técnica aí até que é interessante. Mais legal mesmo seria ensinar o dog a lavar louça. Aí sim, seria vantagem. Os camaleões conseguem se camuflar na natureza imitando os mesmos tons do ambiente. Mas será que isso funcionaria com um ser humano? Pelo visto, a resposta é sim. Esse rapaz se pintou exatamente das cores que estavam ao seu fundo e quando ficou posicionado no lugar exato, praticamente desapareceu diante dos nossos olhos. Uma pessoa que olhar sem prestar muita atenção não vai conseguir perceber que tem um ser humano em pé na frente do seu jardim. E mano, antes de terminar, deixa eu te perguntar. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Basta clicar em inscrever-se aqui embaixo e fazer parte do time. Dê essa força aí para chegarmos a 6 milhões de inscritos. Belezinha? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aqui na tela tem os últimos vídeos do Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.